Música Olá, as cenas do Brasil estão no ar. Em vários países do mundo, maio é o mês das campanhas de doação de leite humano, um gesto que pode salvar pequenas vidas. No Brasil, a prática vem crescendo. Só no ano passado, 179 mil recém-nascidos receberam leite de mães doadoras. Mas a quantia ainda não é suficiente para alimentar todos os bebês que não podem ser amamentados. A campanha nacional de doação de leite humano é o tema dos cenas do Brasil de hoje. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo Paulo Bonilha, coordenador geral da Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, e Miriam dos Santos, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigada pela presença de vocês aqui nos cenas do Brasil. Paulo, quem são essas pequenas vidas que podem ser salvas pela doação de leite humano? Então, infelizmente o Brasil conta com um grande número de prematuros. Cerca de 12% dos 2 milhões e 900 mil brasileirinhos, brasileirinhas que nascem todos os anos, têm sido prematuros. E esse é o público alvo do trabalho dos bancos de leite. Embora qualquer bebê que esteja numa unidade neonatal, numa UTI, numa UCI, ele possa receber o leite de banco de leite, caso a sua mãe não tenha todo o leite que ele precisa, o foco maior são os bebês prematuros. Essa era até a pergunta que eu faria para a Miriam. Além dos bebês prematuros, tem algum outro bebê que receba leite materno? Algum outro caso que a mãe não possa amamentar? Sim. Existem várias crianças, como o Dr. Paulo falou, que às vezes não é prematuro, mas tem algum problema nesse período da sua vida, logo após o nascimento, e está internado numa UTI neonatal. Em alguns estados do Brasil, inclusive em Brasília, se consegue oferecer leite humano para essa criança, caso a sua mãe não tenha. Mas, na grande maioria dos estados brasileiros, infelizmente, a realidade é oferecer o leite humano de banco para o prematuro. E a doação de leite humano pode salvar essas milhares de vidas de bebês prematuros, ou que não podem ser amamentados. Essa é a mensagem da campanha nacional realizada pelo Ministério da Saúde. Vamos ver agora a primeira parte da história do Lucas, um desses bebês. O vídeo convida os internautas a também participarem dessa mobilização. Vamos assistir. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar a minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa, que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. 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 avançadas, vários tipos de complementos lácteos, mas o leite humano ainda é a melhor opção. Graças aos avanços da tecnologia, nós temos hoje fórmulas infantis muito avançadas do ponto de vista nutricional, mas nenhuma chega perto do ponto de vista nutricional e especialmente do ponto de vista imunológico do leite materno. Como o Miriam falou, não há alimento melhor para o bebê do que o leite materno, em especial por causa desse aspecto das defesas do ser humano, que o leite materno providencia e que graças à tecnologia que é utilizada nos bancos de leite, o leite de uma doadora, ele tem essas propriedades imunológicas e as defesas que são necessárias para o ser humano, contra as doenças do ser humano, elas são preservadas no leite humano. E é isso que vai fazer com que o bebezinho, o prematuro que recebe o leite humano quando a sua mãe não tem todo o leite que ele precisa, ele vai ser tão protegido contra pneumonia, doenças respiratórias em geral, diarreias, outras doenças intestinais e alergias, quanto o bebê que recebe o leite humano, a sua própria mãe. Isso é comprovado por vários estudos, né Miriam, que o bebê que recebe leite humano, ele está bem menos suscetível a alergias, a doenças respiratórias. Sim, isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem que entender que o bebê humano, ele ainda nasce com questões para serem desenvolvidas. Por isso que é extremamente importante a questão dos mil dias, que a gente conta o tempo da gestação e o tempo do bebê até os dois anos. Isso considera-se os mil dias da criança. Então, esse leite humano que ele recebe, o leite materno que ele recebe da mãe, favorece, por exemplo, o desenvolvimento do intestino do bebê. O intestino do bebê, ele vai se desenvolver de forma adequada com a entrada do leite humano. E isso a gente precisa para que vai sobreviver essa criança e depois, ao longo da vida, ele vai precisar disso, para não ter alergia alimentar, para não ter hipertensão, para não ter diabetes. Então, tudo isso faz com que o leite humano seja extremamente importante. E para esse bebê que está doente, está numa unidade neonatal, ele precisa muito mais ainda, porque ele precisa, além de tentar sobreviver do seu problema, que fez com que ele estivesse ali dentro daquela UTI, ele precisa de defesas para combater o ambiente onde ele está. E você quer saber o que aconteceu com o Lucas, o bebê prematuro da campanha do Ministério da Saúde? Nós vamos ver agora a segunda parte dessa história. Ufa! Eu já estava achando que você não ia me ajudar a continuar essa história. E foi dessa forma, com a ajuda de outras pessoas, que eu seria salvo. Descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito, leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. Mas, assim como você doou uma postagem para continuar a minha história, muitas mulheres doaram seu leite para um banco de leite humano ajudar a quem precisa. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. Por isso, eu vou indo nessa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo federal. Paulo, a gente ouve falar, às vezes, né? Eu acho que até nas gerações antigas isso era mais comum, em leite fraco. A mãe tem leite fraco. Isso muitas vezes é usado como argumento para inserir uma complementação. Isso é verdade ou isso é mito? Não, não existe leite fraco, Thais. O que existe, às vezes, são dificuldades que as mulheres apresentam no processo de amamentar. E, diga-se de passagem, isso dá oportunidade para a gente, né, Miriam? É. Comentar que bancos de leite não são só locais para receberem doações de leite, pasteurizarem, deixar aquele leite com ótima qualidade, eliminar qualquer possibilidade de um vírus que tenha naquele leite que foi recebido e ser oferecido numa UTI para um bebezinho prematuro. Ele também é um local para as mulheres que passam por qualquer dificuldade, que, eventualmente, estão achando que o seu leite é fraco, embora não seja, que, às vezes, o que está acontecendo é um problema de técnica, né? O jeito de colocar a pega do bebê é muito importante para que ele consiga sugar todo o leite que ele precisa. E, às vezes, é uma pequena orientação que um profissional de banco de leite pode dar, vai ajudar muito essa mulher. Então, você me dá a oportunidade de reforçar, né, que eu acho que Miriam pode comentar também, esse papel que os bancos de leite têm na orientação de mães que estão com dificuldades, que, às vezes, são comuns nos primeiros dias de vida do bebê. E o outro local que é muito importante salientar, que está disponível para fazer essas orientações, são as unidades básicas de saúde do Brasil, os postos de saúde, as equipes de saúde da família. Então, nas unidades de saúde da família, a gente tem enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, que estão capacitados para dar essas orientações também. Miriam, eu não sou mãe, mas eu tenho várias amigas que são, e tem um relato que é bem frequente, assim, que eu acho que vai nesse sentido da informação, e que é importante tanto para a amamentação quanto para uma consequente doação. Eu já ouvi várias vezes dessas amigas, ninguém fala para a gente que amamentar no começo é muito difícil. E aí, eu acho que esse papel dos bancos de leite, das maternidades, de informação, é muito importante. A informação é o grande empoderador das mulheres. Sim. Na realidade, a gente tem tentado, dentro da medicina, dentro do cuidado com a família, a gente tem tentado orientar muito as mulheres da importância da amamentação. A gente começa essa orientação desde o pré-natal. Muitas vezes, a gente vê que, de repente, a forma como a gente está falando essa informação, a gente traz muita informação para a mulher. Então, nesse momento, ela acaba absorvendo só as coisas que são mais importantes para ela naquele momento. E a maternidade, né? Na maternidade, quando ela ganha o bebê, quando ela vai para o ambulatório de primeira vez, onde a gente faz a orientação, a gente precisa reforçar ela. Da importância da amamentação, que às vezes podem aparecer dificuldades, mas que ela precisa procurar ajuda, igual diz o doutor Paulo. Na unidade básica de saúde perto da casa dela, do pediatra dela, do banco de leite ou do posto de coleta que estiver mais próximo da casa dela. Por quê? Nesse momento, ela precisa de ajuda. Porque, igual você falou que as suas amigas falam, sempre tem alguém com uma ideia brilhante, né? Faça assim que para mim deu certo. E muitas vezes, o que essa mãe, ela está precisando só de apoio. De como colocar o bebê dela para mamar. Todas as mulheres são capazes de amamentar o seu bebê. Mas ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda. Não só da equipe de saúde, também como da sua família. É um momento muito diferente para a mulher. Então, nesse momento, ela se questiona muito. Se ela está sabendo cuidar do seu bebê, se está sendo suficiente, se ele está com frio, se ele está com calor, se ele está com fome. Então, essas inseguranças, às vezes, é importante elas sentirem apoio e saber aonde procurar ajuda. E muitas vezes, elas não sabem. A gente vê, às vezes, quando faz esse tipo de campanha, né? Do Ministério da Saúde, aparece um monte de doadoras novas que falam assim, nossa, eu não sabia que eu podia doar leite materno. Então, a gente realmente precisa conscientizar a população dessa importância. E, Paulo, qualquer mulher amamentando pode doar leite materno? Sim, esse é um outro campo em que há muitos mitos. Às vezes, mulheres ficam com receio, né, Miriam, de doarem, achando que vai faltar leite para o seu filho. E como a atriz Maria Paula comentou na festa do mês de doação de leite materno no Ministério da Saúde, doar leite materno é como doar amor, né? Quanto mais a gente doa, mais a gente tem, né? Então, isso é um fato, né? Não há riscos, qualquer risco da mulher diminuir sua produção. É o contrário. A mulher, fisiologicamente, né, do ponto de vista de funcionamento do corpo humano, quanto mais a mulher retira leite, né, seja com o bebê sugando ou com ela retirando, né, para uma doação, mais ela vai produzir, né? Então, não há esse risco. Eu queria só fazer um comentário, aproveitando a questão que Miriam comentou a respeito da necessidade de apoio e como homem, né, fazer uma convocatória, né, aos companheiros homens, né, que nesse momento apoiem, né, as suas mulheres, né, mais até do que em geral, no habitual, para que ela possa ter tempo, né, para amamentar seu bebê, para retirar leite para uma doação. Então, o homem pode fazer isso ajudando a trocar uma fralda da madrugada, né, para a mulher não poder, não precisar se levantar a cada vez que o bebê chora e às vezes é só para trocar uma fralda. Ele pode ajudar, né, com algumas tarefas de casa. Enfim, a gente tem no Ministério da Saúde, nós temos ressaltado muito isso, né, a mulher, toda mulher pode amamentar. Agora, essa responsabilidade, né, não é só dela, né, a sociedade, né, os empregadores têm um papel, né, o local de trabalho onde essa mulher, a mulher trabalha, o empregador, no sentido de estimular que essa mulher aproveite a sua licença maternidade para amamentar, depois, na volta, né, ao trabalho, né, que ela possa retirar aos quatro meses ou seis meses, né, ao final da licença maternidade, que ela possa continuar retirando o seu leite para levar para casa, né, e que, se possível, né, Miriam, utilize uma nova tecnologia que o Ministério está lançando esses últimos anos, que é de montar uma sala de apoio à amamentação, onde essa mulher possa retirar seu leite. Enfim, desde a família, o companheiro, a família, a sociedade, os vizinhos, os amigos, todos podem colaborar para essa mulher ter tranquilidade, ter tempo disponível para curtir aquele momento e se dedicar àquele bebê, poder curtir a amamentação, que é para ser uma coisa muito prazerosa. Curtir a amamentação e, quem sabe, né, doar leite e ajudar outras crianças. Nesse processo, Miriam, de amamentação e doação, tem alguma restrição, assim, por exemplo, eu acho que tem muita dúvida sobre medicamentos, algum medicamento que a mãe está tomando, essa substância vai estar ali presente no leite, tem alguma restrição? Como é que funciona? Se a mãe está amamentando, ela vai estar, se ela estiver tomando qualquer medicamento, é um medicamento que é compatível com a amamentação. Porque, uma coisa extremamente importante, a mãe, ela tem que estar bem para estar amamentando, né? Então, às vezes, ela tem algum problema de saúde, por exemplo, ela pode ser uma mãe que tem uma hipertensão, e essa mãe toma medicamento para hipertensão. A gente quer que ela fique bem, controle a sua pressão, para poder estar bem para cuidar do seu bebê e amamentar. Esse remédio não vai fazer problema para a mãe. Existem vários remédios que ela pode utilizar amamentando, que não vai trazer problema nem para ela, nem para o bebê, nem para a doação, tá? O que que acontece? No banco de leite humano, a gente consegue diferenciar todos os leites, né? Na realidade, a gente fala que não existe leite humano, são leites humanos. Porque ele depende da hora que a mulher coletou, né? Se foi antes ou depois da mamália, depende do horário do dia, depende da idade gestacional que ela está, quanto tempo ela tem pós-parto. Então, várias coisas a gente tem que levar em conta para classificar esse leite. E aí, com os exames que a gente faz no banco de leite, a gente consegue classificar ele. Então, na hora de eu distribuir para aquele bebê que está internado na UTI no Natal, eu sei exatamente o que ele precisa, o pediatra lá vai me pedir o que ele quer, e eu vou fornecer com leite, com vários leites que eu tenho no congelador. A gente agora vai para um rápido intervalo e continua a nossa discussão no próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre a campanha nacional de doação de leite humano. Estão aqui comigo, Paulo Bonilha, coordenador geral de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde, e Miriam Oliveira dos Santos, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Os bancos de leite humano são fundamentais para a coleta e armazenamento das doações, e também na orientação das doadoras. Vamos saber mais na reportagem da redação da TVNBR, que vamos assistir agora. Uma vez por semana, a visita dos bombeiros já é aguardada nesse prédio em Brasília. Mãe do pequeno Arthur, de seis meses, Andréia é doadora do banco de leite há dois meses. Um ato voluntário que pode ajudar a salvar a vida de outros bebês, e com a comodidade de nem precisar sair de casa. E é importante a gente doar para ajudá-los, né? O pouquinho que a gente consegue extrair ajuda, e é muito fácil. Eles vêm em casa buscar, então a gente não tem trabalho nenhum de ir lá, né? O frasco esterilizado deve ter a etiqueta com a data da coleta. O leite pode ficar armazenado no congelador por até dez dias, mas 30% do material doado acaba sendo descartado por causa de algum tipo de contaminação. Para evitar qualquer problema, basta ficar atento a algumas orientações básicas na hora da coleta. A gente orienta em colocar a touca, né? De colocar a máscara, evitar um ambiente que tenha muito vento, que tenha fechar a janela, que não ligue o ventilador, para que não vá nenhum resíduo imperceptível ao olho humano, mas que na hora que for fazer a análise, o leite pode se perder muito. Todo material doado chega a um banco de leite como esse em Brasília, e passa pelo processo de análise e pasteurização para eliminar qualquer micro-organismo. O leite fica armazenado em um freezer até ser descongelado assim, em banho-maria, e estar pronto para o consumo dos bebês. Parece pouco, mas esse copinho com 10 mililitros de leite pode alimentar um recém-nascido internado na UTI por até três horas. O Brasil possui a maior rede de bancos de leite do mundo. São 215 em todos os estados, além de 98 postos de coleta. No ano passado, 164 mil mulheres doaram mais de 180 mil litros de leite materno no país. 178 mil recém-nascidos foram beneficiados, mas o total coletado só foi suficiente para atender 60% da demanda. Pelo menos um banco de leite tem para cada um dos estados brasileiros. Isso é um avanço significativo, porque passa a se constituir enquanto uma rede. O leite materno, além de ele ter toda uma característica adequada do ponto de vista nutricional, também tem o componente imunológico que protege essas crianças no momento muito delicado da sua luta pela vida. Então é muito mais adequado do ponto de vista tanto nutricional como imunológico do que as soluções que possam vir a ser usadas. A doação de leite materno é um ato de amor. E quando você faz isso, todo mundo é beneficiado. Paulo, a gente viu aí um pouco sobre os bancos de leite. Como é que é estruturada essa rede de bancos de leite no país? Então, como a ministra Interina comentou, o Brasil conta com 215 bancos de leite. Pelo menos um banco de leite nós temos em cada estado. Sendo que a nossa meta é que todos os estados venham a funcionar como o Distrito Federal, né Miriam? Onde a gente já possui suficiência de leite humano para os bebês prematuros. Então, o que quer dizer isso? Todos os bebês prematuros do Distrito Federal, eles têm disponível leite humano caso a sua mãe não possa disponibilizar todo o leite materno. Então, ao invés do bebê receber uma fórmula artificial, ele acaba recebendo o leite humano. Então, na média do Brasil, o dado é esse, né? São em torno de 60% da necessidade que nossos prematurinhos teriam é coberta pela rede de bancos. Mas isso já faz um resultado maravilhoso. Porque desde 2001 a Organização Mundial de Saúde tem reconhecido nessa tecnologia dos bancos de leite no Brasil e no mundo uma potência para influenciar fortemente a diminuição da mortalidade infantil. E a rede de bancos de leite, que esses 215 bancos de leite espalhados por todos os cantos do país, ela constitui uma das ações que compõem a Política Nacional de Leitamento Materno. Então, essa ação, junto com a iniciativa Hospital Amigo da Criança, todos os mais de 300 hospitais amigos da criança do Brasil, a Estratégia Normalmente Alimenta Brasil, né? Com a capacitação das unidades básicas de saúde, para os profissionais, justamente como eu falei, enfermeiro, médico, saber orientar bem essa mulher que chega nos primeiros dias de vida no posto de saúde com dificuldades para amamentar. E mais, essas campanhas todas que a gente faz, né? Contando com o apoio da sociedade civil, das ONGs, nós temos a IBFAM e uma série de entidades da sociedade civil, ONGs que militam pela causa do aleitamento. Essa mobilização toda tem feito com que as taxas de aleitamento materno no Brasil, que na década de 70 praticamente o aleitamento estava em extinção, a prática de dar de mamar na década de 70 praticamente estava em extinção, hoje a gente já tem cerca de 41% dos bebês sendo amamentados até seis meses. Então, com isso, como a Organização Mundial de Saúde falou, de fato está acontecendo no Brasil. O aleitamento materno, todo esse conjunto de ações que constitui a política pública pelo aleitamento materno no Brasil, está contribuindo, é uma das causas do Brasil ter cumprido a meta da Organização Mundial de Saúde de redução da mortalidade na infância em dois terços até 2015, sendo que a gente cumpriu em 2012 já essa meta de redução da mortalidade e com uma das maiores reduções do mundo. Então, a gente tem que ser muito grato a esse trabalho das 215 bancos de leite e de cada profissional de saúde, como a Miriam, que gerencia um banco de leite aqui no Instituto Federal, faz. Vários benefícios aí, né, Miriam, para as crianças, como o Paulo está colocando, e também para as mães, né? Muitas mães reclamam dessa coisa do peito ficar cheio, de ficar dolorido. Está aí uma coisa que ela pode fazer, né? Isso. É uma coisa importante, porque a amamentação, muitas vezes a gente acaba vendendo ela como só uma vantagem para a criança, né? Mas a gente tem que lembrar que a mulher tem muita vantagem também. Ela diminui o risco de câncer de ovário, de câncer de mama, né? Ela diminui o risco de ela ter uma osteoporose quando ela for idosa. Então, várias coisas são benefícios para a mulher. Uma outra coisa que é importante, ela recupera o peso que ela estava pré-gravidez, né? Então, tudo isso é benefício para ela. E muitas vezes, por exemplo, o bebê dela já está satisfeito, está dormindo, e ela ainda está com o peito cheio. Então, nesse momento, ela pode pegar e fazer a extração, guardar num pote de vidro e guardar no congelador, e entrar em contato com o banco de leite para fazer a doação. Como a Maria Paula fala, que é a embaixadora, é extremamente importante esse ato. E, às vezes, a quantidade, porque às vezes muitas mães acham, não, tem aquelas mulheres que entram vários potinhos. Não, um pote de leite materno pode alimentar até 10 bebês. Isso é extremamente importante. E essa mulher, ela está fazendo esse ato, e além de que, ela está fazendo uma contribuição também para a sociedade. Porque o filho dela, desde bebê, ele já aprende a ser solidário, porque ele está dividindo o seu alimento com o outro, né? Então, isso é uma coisa importante para a nossa sociedade civil hoje, que temos que ensinar as nossas crianças a ser solidários com o próximo. Paulo, a gente comentou no primeiro bloco que os bancos de leite também são locais que oferecem informação para as mães sobre a amamentação, sobre doação de leite. Como é que são compostas as equipes desses bancos de leite? E de quem é a responsabilidade pelo banco de leite? É uma responsabilidade do Estado, dessa unidade da federação, e tem uma ajuda aí do Ministério da Saúde? Como é que funciona? Sim. Os bancos de leite são compostos por equipes multiprofissionais, né? Então, grande parte dos bancos de leite possuem nutricionistas, possuem médicos, às vezes pediatras em geral, profissionais de enfermagem. E essas unidades, elas são de responsabilidade, elas sempre estão dentro de um hospital e são de responsabilidade daquela unidade da federação. Então, tem hospitais que são municipais, tem hospitais que são estaduais, temos hospitais até privados, né, que possuem bancos de leite. Então, a responsabilidade é daquele hospital, mas o Ministério da Saúde participa desse financiamento através da remuneração de cada procedimento que é feito ali dentro. A gente viu, Mirian, no vídeo que a doação foi buscada lá na casa da doadora. Funciona, sim, em todos os bancos de leite? Tem outros postos de coleta ao invés do banco de leite que depois encaminham? Tem outras facilidades para a doadora? Na realidade, no Brasil, a gente tem 215 bancos de leite humano e temos 98 postos de coleta. A diferença do posto de coleta para o banco de leite é porque o banco de leite, além de fazer orientação, além de atender a amamentação, além de coletar, ele também faz o processamento e distribui o leite. O posto de coleta, ele só vai até a coleta e depois ele encaminha para o banco de leite para fazer o processamento. 95% da coleta no Brasil é feita a nível domiciliar. A mãe coleta o leite em casa, armazena no congelador e uma vez por semana a equipe passa para buscar. Aqui em Brasília e em alguns estados, temos o corpo de bombeiro militar que faz essa coleta. A gente tem alguns estados que é a polícia militar que faz a coleta. Temos estados que é o próprio banco de leite com a equipe da saúde que faz. Cada estado tenta ver a melhor logística para isso acontecer. E é importante que muitas vezes essa mãe, por exemplo, ela não consegue encher um vidro de uma única vez. Ela vai fazendo a coleta várias vezes no dia e ao longo de uma semana. Então esse leite vai ficar congelado e ela vai completando aquele vidro. Por isso que a gente fala que essa mulher que doa leite materno, ela faz várias doações, né? Ao longo de uma semana ela faz várias vezes. Diferente, por exemplo, de um doador de sangue, que vai lá, deu uma vez e depois ele volta de novo só depois de três meses. Então isso é extremamente importante as mulheres saberem. Dessa comodidade, que ela entra em contato com o banco de leite. Além disso, o banco de leite também fornece para ela o kit, que é a máscara, o gorro, o vidro, para ela fazer essa coleta. Essa questão dos vidros, Paula, a gente viu até no VT, tem que ter aí um processo para evitar a contaminação. O leite recebido nos bancos de leite, ele é testado, né? Sim, esse é um processo que o Ministério da Saúde apoia a rede de bancos de leite num processo de controle de qualidade muito rigoroso, né? Inclusive, eu comentava com o Miriam momentos atrás, os bancos de leite são objeto de uma certificação anual. Então eles passam anualmente por uma avaliação de qualidade para verificar se os bancos de leite, se cada um dos bancos está fazendo o controle de qualidade adequadamente de cada amostra, de cada leite, de cada doação que recebe. Então, vai desde uma questão grosseira, né? De, por exemplo, detectar macroscopicamente pela observação, pelo fio de cabelo que tenha caído, daí que é a orientação, né? De que no processo da mulher de retirar o seu leite, de usar uma touca, usar uma máscara, para que não corramos o risco de cair qualquer detrito ali naquele material. E tem uma análise microbiológica mesmo, né? Então, uma análise de laboratório que é feita com esse leite, depois das suas características químicas, da possibilidade de contaminação. Então, é um processo bastante rigoroso, né? E que a técnica, essa técnica de pasteurização, né? Que é feita, né? Ela garante que esse leite, ao final do desprocesso, ele fique absolutamente livre de contaminantes, né? Para que esse bebê só tenha benefícios de fato. Aliás, é bom comentar, né, Miriam, que essa técnica que o Brasil desenvolveu na década de 80, em 85, 86, a rede brasileira de banco de saúde está completando 30 anos esse ano, como uma política, né? Do Ministério da Saúde, do Instituto Fernandes Figueira Felcruz, ele, a partir do desenvolvimento dessa técnica de pasteurização, que a gente comentou, que a gente conseguiu fazer com que o leite ficasse seguro, e o Brasil começou a exportar essa tecnologia. Então, já são 25 países que o Brasil tem cooperação internacional, e desses 25 países, tem 23 países que estão com bancos de leite que foram construídos. Com o apoio técnico de brasileiros, como a própria Miriam, que já participou de missões brasileiras ao exterior, para a construção desses bancos de leite, estruturação desses bancos de leite, e com uma tecnologia puramente nacional, com uma ação muito generosa, que constitui uma das melhores ações de cooperação internacional do Brasil. E esse controle de qualidade começa já no processo da doação, né, Miriam? As mães são orientadas, e os frascos? Muitas mães alegam que tem essa dificuldade dos frascos, os bancos de leite também fornecem, né? Também fornecem, né? É extremamente importante, porque quando começou essa tecnologia, né, de 30 anos no Brasil, era, se falava que se tinha que usar um frasco muito específico, só podia ser aquele. E na tecnologia brasileira, descobriu-se, não, que o pote de café solúvel, o pote de maionese de vidro, à época, poderia ser utilizado. Então, esses potes, a gente também faz essas campanhas na comunidade, para arrecadar, né? E aí, a gente, eles passam para o processo de limpeza, de esterilização dos bancos de leite, e essa mãe recebe esse kit já pronto. Então, quando ela quer doar, que ela não tem esse pote de vidro com tampa de plástico em casa, qualquer pessoa pode ir a um banco de leite mais próximo da casa dela e já pegar o vidro para ela começar a fazer a coleta. E, Paula, a gente viu aí no vídeo que, infelizmente, a gente ainda não consegue suprir toda a demanda de leite materno, embora a gente esteja caminhando para isso. Nesse caso, como você falou, os bebês recebem aí complemento. Mas tem alguma meta para aumentar essa doação de leite materno? Sim, a meta da campanha esse ano, para os próximos anos, é da gente ter uma ampliação de 15% no volume de leite coletado. E aí, para isso, quais são as ações da campanha? A gente sabe que tem peças publicitárias, tem alguma outra ação? Então, na verdade, essa ação não é do Ministério da Saúde, né? É do SUS, né? Então, é do Ministério da Saúde, de cada Secretaria Estadual de Saúde, de cada Secretaria Municipal de Saúde, e, em última instância, como eu falei, de cada serviço, de cada trabalhador. Então, nesse momento, perto da Casa dos Telespectadores, na sua unidade básica, os profissionais de enfermagem, os profissionais médicos, os agentes de saúde, já estão discutindo isso, né? A gente tem uma articulação nacional, né? E essa campanha possibilita que cada serviço esteja chegando às famílias, às telespectadoras, no sentido das orientações de como doar, né? Porque, muitas vezes, a mulher saiu da maternidade sem ser informada, né? O que a gente espera que cada vez menos aconteça, né, Mané? Toda mulher, ao sair da maternidade, é importante que receba orientação. Primeiro, de que é possível doar. Segundo, de qual é o banco de leite mais próximo, né? Então, é muito importante. Agora, caso isso não tenha acontecido, a unidade básica de saúde, o posto de saúde, é um local para essa orientação ser dada. Mas aí acaba, né, Miriam, que é um papel de todo mundo, né? Porque, às vezes, eu não estou amamentando, mas eu conheço uma pessoa que está. E aí, todo mundo pode falar, olha, você pode doar leite para o banco de leite. E essa, eu acho que é justamente a intenção da campanha, né? Conscientizar todo mundo que a gente pode ajudar. E, assim, um foco que o Ministério, esse ano, a gente está procurando fazer é a questão das redes sociais, que nos últimos anos tem aumentado muito, né? Então, a questão da pessoa participar, ela não está amamentando, ela não pode ser doadora, mas ela pode divulgar, ela pode divulgar na sua rede social, olha, vamos doar. A outra pessoa que também não pode participar doando, pode dividir com tampa de plástico, que a gente, muitas vezes, vê que estão lá, armazenados no armário, lá, e a pessoa pode, não, vou catar tudo isso e levar para o banco de leite mais próximo. Então, tem várias formas que a população pode participar. E uma coisa que a gente vê muito nas mulheres que vão aos bancos de leite para serem atendidas em amamentação, que muitas delas se tornam doadoras, depois que passam a ser ajudadas. E quando elas não podem, e elas conseguem amamentar os seus bebês, é a pessoa que mais faz propaganda do banco de leite. Ela fala para a vizinha, ela fala para a prima, ela fala para todo mundo, ó, vai lá doar porque o pessoal me ajudou. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Então, essa questão do envolvimento que a população tem. Eu acho que é uma característica que a rede de banco de leite humana tem, que é uma característica do SUS, que é onde a gente tem todo o envolvimento. A gente tem a gestão, né, que está através de todos os diretores de hospital, de secretários e tal. Temos os profissionais de saúde que estão ali trabalhando e temos a população, que é tanto as doadoras como as mães que recebem esse leite. Então, a gente tem todo o pilar do SUS, né, que é a participação de todos nessa construção da rede. Então, é extremamente importante que todo mundo saiba como ajudar e como participar. Se eu estou amamentando, eu posso doar leite materno. E se eu não estou, eu posso divulgar. Agora a gente vai para mais um intervalo e volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre a campanha nacional de doação de leite humano. Estão aqui comigo, Paulo Bonilha, coordenador geral de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde, e Miriam Oliveira dos Santos, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Miriam, e a ideia é que depois de receberem essas doações, os recém-nascidos que precisam receber essas doações de leite humano, essas mães sejam orientadas que esses bebês, mais do que ninguém, precisam continuar a ser amamentados, né? Sim, o grande desafio nosso é esse. É ter o leite humano para dar para esse bebê, que nesse momento a mãe não pode estar oferecendo o dela. Apoiar essa mãe para que ela comece a produzir leite, até que o bebê tenha condições de ir para o peito, e ser amamentado, e ir embora para casa mamando no peito. E esse bebê que está internado na UTI, muitas vezes essa mãe fica muito tempo internada. Ela fica um mês, dois, três, já tem mãezinhas que já ficaram quatro meses dentro da internação. Então a gente precisa realmente apoiar essa mulher, para que ela consiga esse grande, né, coisa que além de levar o seu bebê para casa, ela consiga amamentá-lo. E aí, esse entra também no trabalho do profissional de saúde, de apoiar ela, que ela é importante, porque às vezes ela começa produzindo um ml, dois, ela acha que é pouco. Não, mas do dois vai para dez, e sempre ela vai conseguir. E uma outra coisa que a gente tem também, o desafio, é dessa mulher continuar depois do segmento desse bebê. Porque esse bebê, ele é um bebê especial, diferente, porque ele nasceu antes. Mas se a gente tem várias etapas para fazer, para quando chegar no final do mil dias, que a gente fala, é o final dos dois anos, da idade corrigida dele, ele seja um bebê como outro qualquer. Ele foi um prematuro, mas hoje ela é uma criança. Então isso é um desafio muito grande que a gente tem no tratamento com essas crianças. E, Paula, a orientação do Ministério da Saúde é de aleitamento das crianças até dois anos de idade, né? Isso. Então, até seis meses de forma exclusiva, não há necessidade de se completar com nada, né? Com água, com chá, com nada. Então até seis meses exclusivo. E a partir de seis meses, complementar esse leite materno com alimentação saudável, né? Porque também não adianta nada, né? A gente tem discutido que a gente faz todo esse trabalho com aleitamento materno e a partir de nove meses, um ano, o bebê já está comendo bolachinha recheada, tomando Coca-Cola. Então isso não é possível, né? Então a alimentação complementar saudável, né? Aleitamento com alimentação complementar saudável até dois anos são fundamentais. Inclusive para a gente aproveitar o que as pesquisas estão mostrando, que é nesses primeiros anos de vida que a gente vai modelar o paladar daquele ser humano. Então o fato da gente gostar ou não de coisas muito doces começa a ser definido nesse período. Então é muito importante nessa orientação que a gente dá, né? De que não se ofereça coisas doces, né? Ou adoçadas para os bebês nos primeiros anos de vida. E se possível com a complementação do leite materno que é totalmente apropriado, saudável para esse bebê até dois anos. E Miriam, além dessas questões fisiológicas relacionadas à amamentação, também tem uma questão do vínculo ali entre a mãe e o filho e que também interfere no desenvolvimento do bebê, né? Sim, tem a criação do vínculo que é importante, né? Que a amamentação favorece. Porque é um momento que é único só da mãe e do bebê, né? Não tem outra pessoa participando disso. Então essa formação desse vínculo é extremamente importante. E uma coisa é que esse vínculo começa a se estabelecer com a amamentação desde a hora que o menino nasce. Se a gente propiciar a essa mãe e esse bebê a possibilidade deles fazerem contato pele a pele e ele mamar na primeira hora, isso a gente vai estar favorecendo muito a essa criança. Por quê? Todos os trabalhos científicos que envolvem essas questões demonstram o quê? Que aquela criança que mama na primeira hora é a criança que mama por mais tempo, que mama de forma exclusiva por mais tempo. E que muitas vezes não vai ter dificuldade na amamentação. Por quê? Na hora que ele estava pronto, desperto, ele foi colocado ao seio. Então ele mesmo consegue desenvolver as suas habilidades na amamentação. E aí nesse sentido tem várias políticas relacionadas que o Ministério da Saúde desenvolve, né Paulo? Sim. Uma coisa que é muito relacionada ao sucesso ou não do aleitamento materno, né? É o estímulo ao parto normal. Então nós estamos numa batalha, né? Hoje no Ministério da Saúde, com apoio da cidade brasileira de pediatria, das entidades médicas, das edades civil, no sentido da gente enfrentar essa epidemia de cesárea que o país vive. Então não é possível que 56% dos nossos bebês estejam nascendo de parte cesárea. O Brasil é campeão de parte cesárea quando o recomendado seria que a cesárea não ultrapassasse em torno de 15% dos partos. Então a cesariana é uma cirurgia importantíssima, salvadora quando bem indicada, mas que quando ela começa a ser indicada de maneira eletiva, né? Sem nenhuma justificativa médica, ela começa a ter mais danos do que benefícios. Então começa a ter chances de complicações para as mães, maior prematuridade, né? Então uma das questões que faz o Brasil ter essa taxa de prematuridade elevada é a quantidade de partos cesáreas que têm sido indicados, né? Sem justificativo. Então a gente tem uma cesárea, a gente tem mais dificuldades, maior risco dessa mulher não ter sucesso no eleitamento. Uma outra questão que é importante, né? O que o Ministério está estimulando muito, né? Através do programa chamado Rede Segonha, que é esse trabalho de qualificar o pré-natal da mulher durante a gravidez na unidade básica de saúde, depois um cuidado adequado no parto e nascimento e o cuidado do bebê nos primeiros anos de vida, nos primeiros mil dias, para que ele tenha um bom início de vida. Uma questão particularmente importante é o trabalho no momento do parto e nascimento. Então, hoje, né, o que se recomenda é que ao nascer, o bebê estando bem, a primeira coisa é que esse cordão umbilical não seja campeado imediatamente. Então hoje, antigamente, né, a recomendação era o campeamento imediato, né, do cordão e os profissionais saiam correndo com os bebês. Hoje, a ciência foi mostrando que não tem justificativa para isso. Se o bebê, o parto é normal, o bebê nasceu bem, é importante que, então, se espere, né, em torno de dois a três minutos esse cordão parar de pulsar, o recém-nascido vai receber uma quantidade de sangue importante que vai fazê-lo ter menor chance de ter anemia aos seis meses. Então, protege, cerca de 100 ml de sangue que ele vai receber a mais são fundamentais para esse bebê então não ter anemia. Em segundo lugar, que ele seja colocado em contato pele a pele com a mãe e, ao estar em contato pele a pele com a sua mãe, ele tem grande chance de acabar mamando, que é isso que Miriam comentou, que é algo que vai favorecer ao sucesso desse eleitamento, porque quanto antes o bebê mama, mais cedo começa a descida do leite, a gente chama o nome técnico de apojadura do leite, é a descida do leite. Então, se ela não der de mamar ali na sala de parto, o bebê, normalmente, depois da primeira hora que ele está muito ativo, ele vai dormir horas. E daí, então, quando ele acordar, ele vai estar faminto, não vai ter a vida descida do leite ainda, então uma série de problemas começam a acontecer. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, apoiar que esse momento de apresentação da mãe para esse bebê é desse bebê para essa mãe. É um momento sensível, um momento único, precioso, em que se o bebê nasceu bem, a gente tem mais que apoiar aquele momento, né? Então, e deixarmos os procedimentos todos que a gente faz, que são importantes, pesar, medir esse bebê, as vacinas que são feitas hoje dentro da maternidade, que tudo isso seja feito depois dessa primeira hora de vida, que é um momento de apresentação, um momento sensível, muito rico, em que, inclusive, a gente tem recomendado que, se possível, o pai da criança esteja junto também, curtindo aquele momento, para que esse nascimento já seja cercado de afeto. E daí a importância, né, Miriam, dessa orientação, a mãe começar desde a gestação, para que ela tenha essa consciência de que tudo é um processo fisiológico, de que a amamentação depende de tudo que aconteceu e que ela possa, inclusive, se empoderar desse processo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes... Isso é extremamente importante, que a gente vê, por exemplo, as mães, a gente tem algumas mães que já tiveram bebês em outras épocas, né? Tem mães que tal, e aí elas falam mesmo, né? Como hoje está diferente? Porque muitas vezes, quando a gente coloca o bebê em cima dela, dá todos os bebês que estão bem, dá todos os cuidados em cima da mãe, muitas vezes, uma mãe que já teve um filho anterior, a primeira pergunta que ela fala, mas vocês não vão levar ele para dar banho? Esse bebê que nasce, ele está bem, ele não precisa tomar banho, aquele líquido amniótico que tem sobre ele, protege a pele dele, ele não precisa passar por isso. Então, igual o Dr. Paulo falou, esse é um momento único para essa mãe e esse bebê que não voltam jamais, que é essa adaptação que ele está tendo dessa vida intrauterina para extrauterina, onde ele precisa ser acalentado pela sua mãe e tudo. E, em geral, esses bebês mamam e é muito bonito de ver, porque essas mães, sabe, participam, existe uma emoção muito grande. Então, nós, como profissionais de saúde, a gente tem que propiciar isso. E muitas vezes, por causa de questões de rotina, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, a gente acaba interferindo nesse momento que é extremamente importante para essa criança. que é uma transição que ele faz de uma parte da vida dele, nove meses que ele viveu dentro da barriga e vai vir para esse mundo aqui fora. Então, ele tem que se adaptar de uma forma bem tranquila e isso a gente pode propiciar através do contato pele a pele e da amamentação na primeira hora. Uma série de procedimentos aí, né, Paulo, para garantir que o bebê vai mamar, vai crescer saudável e que essa mãe possa, de repente, doar leite. Como a gente já está encaminhando aqui para o final do programa, eu queria que você falasse para a gente, a mãe que nunca doou leite e que se interessou e quer começar a doar agora, como é que ela descobre onde tem banco de leite, onde tem posto de coleta, qual é o procedimento? Então, a gente vai apresentar aqui, né, o site, né, da rede brasileira de bancos de leite, onde ela pode localizar o banco de leite mais próximo, para que ela entre em contato com esse banco de leite e receba todas as doações, coisa que Miriam pode complementar do ponto de vista do papel do banco de leite. E aí, assim, é extremamente importante que ela pode ligar também, se ela não tiver acesso à internet, porque às vezes a gente tem, as mães que não têm, ela pode ligar no Disque Saúde, no IN36, e ela vai falar, eu moro em tal lugar onde tem um banco de leite, um posto de coleta mais próximo. Em geral, esses bancos de leite, eles estão localizados nos grandes centros próximos de unidades neonatais, mas essas mães, esses bebês mais graves, eles nascem nesses locais, então ela pode fazer isso. E é extremamente importante que tem alguns estados nossos, algumas capitais nossas, que estão precisando muito de novas doadoras. Então, que essas doadoras procurem os bancos de leite, ou liguem, né, no IN36, para saber o endereço, para saber o telefone, que o banco de leite vai à casa dela para orientar ela como ela fazer essa doação. E que dicas você tem para as mães que estão aí pensando se vão doar, se não vão doar, que estão um pouco em dúvida ainda? Que ela saiba que quanto mais ela amamentar e extrair o leite, mais leite ela vai ter. E que ela vai estar ensinando a beber dela duas coisas, que é a importância da doação, né, e que como ele pode fazer isso no futuro, né, como ele participar da vida da sociedade. E, Paulo, quais são os projetos previstos aí, nesse sentido de incentivar cada vez mais a amamentação e a doação de leite para os próximos anos? Então, a nossa meta, além de ampliarmos em 15% as doações, né, contando com o apoio, né, de cada telespectadora que está amamentando, é a que a gente consiga ter mais bancos de leite no país. Então, isso significa que toda a maternidade que tem uma unidade neonatal, isso é uma UTI neonatal, uma unidade de cuidados intermediários neonatal possua um banco de leite ou pelo menos um poço de coleta, né, Miriam, para que a gente tenha mais facilidade, né, de receber doações, mais hospitais próximos de onde está a população doadora. E que a sociedade como um todo se sensibilize, né, as empresas instalem salas de amamentação e todo mundo participe dessa questão. Perfeito. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui nos Senos do Brasil e dar dois minutinhos aí para as considerações finais. Miriam. que esse ato da doação de leite humano é extremamente importante para a nossa população. Que através disso, né, a gente consegue salvar vidas. Quantos bebês não são salvos através dessa ação? Então, que essas mães que estão com seus bebês em casa, que estão amamentando, que pensem nisso. Ela pode ser uma doadora de leite materno. Paulo, por favor. Então, o SUS, o nosso sistema de saúde no Brasil, ele ainda é muito heterogêneo, né, tem muitas coisas que a gente precisa melhorar muito, que são muito complicadas ainda, mas a gente tem coisas fenomenais, né, que nos dão orgulho, né, como o fato do Brasil ter o maior programa de imunizações do mundo, ter o maior programa de transplantes do mundo, e nesse caso que a gente está discutindo hoje, né, a maior rede de bancos de leite do mundo. A gente precisa aproveitar bem, né, essa estrutura toda que está dada, né, para a população, com os profissionais tão dedicados, né, como a Miriam, cada profissional que trabalha nos bancos de leite. E eu terminaria, né, fazendo uma convocação, né, a todas as mulheres, né, que estão amamentando, né, usando o slogan, né, do banco de leite, né, da campanha de doação desse ano, né, que é, seja doadora de leite materno, né, e contribua para fazer a diferença na vida de muitos bebezinhos. Reforçando aí os canais de comunicação, quem quiser mais informações? É www.redeblh.fiocruz.br ou telefone 136 do Disque Saúde. E no Ministério da Saúde também o telefone, que outros endereços? Bom, além do telefone do Ministério da Saúde, que é o 6133159070, a página da Saúde da Criança no site do Ministério da Saúde, que é criancarroba saúde.gov.br Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a campanha nacional de doação de leite humano. Agradecemos a presença de nossos convidados, Paulo Bonilha, coordenador geral de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde e Miriam Oliveira dos Santos, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com.br e twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau. 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 Tchau.